Outra informação que causa indignação é que o Brasil lidera o ranking dos países que mais matam travestis e transexuais no mundo. Apesar dessa triste realidade, o governo federal reduziu a zero os programas específicos de defesa da comunidade LGBT. A Secretaria dos Direitos Humanos diz que o dinheiro será usado para a criação de campanhas de conscientização e para despesas administrativas. Para ativistas LGBT, a medida é mais um retrocesso contra a LGBTfobia. A reportagem é de João Miag. 15 anos atrás, Marcelo Gil sofria muito com o preconceito. Muitas vezes quando a gente chegava na Câmara Municipal, na cidade de Santo André, alguns lugares, a pessoa não chamava a gente pelo nome. Os comentários assim, chegou o viado. Chegou, não era o cidadão, não era o Marcelo. Marcelo lembra que até 2003 praticamente não havia políticas públicas de combate à LGBTfobia, que só começaram a ser elaboradas a partir do governo Lula. O Lula assume em 2003, ele já vem com a Secretaria dos Direitos Humanos e já cria o plano do Brasil sem homofobia. E naquele episódio as pessoas não sabiam nem o que era a homofobia. Então se torna um aprendizado constante, que aí você vai criando a discussão, levando para os lares o que vem ser homofobia. Estudante de relações internacionais, Mirella Veloso tem 20 anos e se descobriu lésbica ainda criança, aos 9. Para ela, o preconceito ainda é forte, mas está contido graças às ações de conscientização. As campanhas feitas pelos governos mascarou o preconceito que ainda é vigente em grande parte da sociedade. Porque as pessoas agora não se expressam mais, elas sentem vergonha porque elas sabem que vão ser coibidas. Mas todo o esforço de combate à LGBTfobia pode retroceder. Se em 2008 foram investidos mais de 3 milhões de reais, Neste ano, o governo Temer não investiu um centavo em convênios com estados, municípios e entidades que combatem a LGBTfobia. Algumas políticas públicas foram criadas em São Paulo, foram centros de referência de LGBTs, assim como o programa Transcidadania, que dava a oportunidade e a reinserção de mulheres trans, homens trans e travestis que passaram toda a sua vida na marginalidade dentro da sociedade. Uma desigualdade que estava sendo tratada e que passa então por essa ruptura nesse momento. 2017 está sendo difícil para a comunidade LGBT. É considerado o ano mais violento. Até agora, 227 pessoas foram assassinadas devido ao preconceito. O tratamento da cura gay foi autorizado pela justiça e houve o fechamento de uma exposição com temática LGBT. A falta de investimento em políticas públicas deve piorar a situação, lamentam os entrevistados. Essa interrupção, ela dá espaço para que a LGBTfobia continue a crescer no nosso país. E é algo que precisa ser tratado da base, que precisa ser trabalhado dentro da sociedade e é algo que precisava se expandir. Os nossos materiais criados justamente de prevenção à violência, à homofobia, de direitos humanos LGBT, podem virar peça de museu. E podem virar peça de museu daqui a pouco, sendo proibido ter o acesso da população conhecer o material. Para os ativistas, o investimento zero nas causas LGBTs mostra que o governo Temer não tem compromisso com as minorias nem com os direitos humanos. O governo, então, ele deixa à margem novamente essas pessoas e deixa de olhar para essas especificidades que precisam ser tratadas dentro da sociedade. Essas pessoas que estão no poder deviam aprender uma coisa que nós aprendemos dia a dia, criar pontes. Porque eles criam muros constantemente. E parar de criar muros e parar de criar uma geração raivosa contra direitos humanos.